Você consegue adivinhar quem está dançando? Vamos ver se você manda bem! Boa sorte! Número 1. Quem está dançando? É o Olaf. Número 2. Quem está dançando? É a Ladybug. Número 3. Diz aí, quem manda melhor na dança? O Olaf ou a Ladybug? Conta pra mim nos comentários! Número 4. Quem está dançando? É a Osaka. Número 5. Quem está dançando? É o G.H.G. de G.D.A.G. d'água. Número 6. Fala pra mim, de quem você mais gosta? Da Osaka ou do G.H.G. de G.D.A.G. d'água? Me conta nos comentários! Número 7. Quem está dançando? É o Bambu Panda. Número 8. Quem está dançando? É a rave do caranguejo. Número 9. Você consegue encontrar os 3 erros na imagem dessa foto do Freddy Fazbear? E aí, conseguiu? conseguiu encontrar todos Número 10 quem está dançando é o Jax Número 11 quem está dançando é o Skibidi Teng Teng Número 12 e então quem leva a melhor na dança o Jax ou o Skibidi Teng Teng conta pra mim nos comentários Número 13 quem está dançando é a pop Número 14 quem está dançando é o Freire Fazbear Número 15 quem tem os melhores passos a pop ou o Freire Fazbear me conta nos comentários Número 16 quem está dançando Número 17 quem está dançando é o Katnup Número 17 quem está dançando é o Katnup Número 17 quem está dançando é o Katnup Número 18 é o Kraysi Frog Número 18 e aí você consegue descobrir qual é o Kraysi Frog correto? E aí, conseguiu acertar? Número 19 Quem está dançando? É a raposa dançarina Número 20 Quem está dançando? É o banguela Número 21 E aí, quem você acha que arrasa mais na pista? A raposa dançarina ou banguela? Conta pra mim nos comentários Número 22 Quem está dançando? É o Luide Número 23 Quem está dançando? Dami Tucosita É o Dami Tucosita Número 24 Encontro Diferente Conseguiu achar qual é o diferente? Agora me diz, quantas você acertou? Conta pra mim nos comentários! Se gostou e quer mais desafios assim, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Te vejo lá! Dami Tucosita